Tudo bem, pessoal? Bem-vindos aqui ao canal do Capivara Ramp. Eu sou o Marcos e eu vou apresentar para vocês as piteiras de vidro customizadas que chegaram hoje na loja, uma mais legal que a outra, com muitos detalhes que vocês vão adorar. Por exemplo, essa daqui é uma piteira do Capivara Ramp da nossa marca. Essa piteira tem esferas que vão deixar a fumaça mais fria, são esferas de murano. Além de ter esse detalhe muito bonito, um comprimento excelente. E não é só isso, tem mais. Olha essa piteira canudo, galera! Muito top! Você vai colocar essa parte para dentro e essa parte vai ficar toda para fora para você poder utilizar. Nós temos aqui uma grande variedade de piteiras customizadas, com esferas. Essa daqui, a cor da bolinha dela é da mesma cor do bico, com várias cores cores diferentes. Olha essa piteira muito top! Do Capivara Ramp, potinho de mel sensacional. Piteira Dunnets, que é essa daqui que eu mostrei para vocês. Piteira canudo. Eu vou ter piteira pote de mel, as piteiras achatadinhas. E tem uma piteira aqui especial, que é a piteira do Capivara. Muito top! Olha essas customizadas com os olhinhos. Muito legal, gente! Cara, chegou fresquinho agora. Vamos para a loja, vem para cá. A gente está em Pinheiros, na Rua Fernão Dias, 582. Eu vou estar sempre aqui, pronto para atender vocês da melhor forma, apresentar esse produto maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima aquisição. Lembrando, se inscreve no canal, segue a gente no Insta, arroba Capivara Ramp. Valeu, galera! Estou esperando vocês!